Fala, folks! Eu tô aqui, mais uma vez, muito empolgada pra apresentar pra vocês um som que eu amo de paixão. É um duo lá de St. John's, no Canadá, chamado Fortnite Ones. Vem comigo pra conhecer essa banda que é a coisa mais fofa do mundo. Formado pelos músicos Andrew James O'Brien e Catherine Allen, o duo surgiu ali em 2013. Com aquele clima de duofolk meio vintage, sabe? Aquelas musiquinhas românticas, aquela dinâmica nas vozes, um clima fofinho no palco e aquelas narrativas super bacanas. Eles lançaram o seu primeiro e até agora único disco, chamado The Bliss, em 2015. E começaram a rodar o Canadá, fazendo shows, se apresentando em festivais e fazendo o nome deles por lá, né? Esse álbum, inclusive, rendeu a eles a nomeação lá no Canadian Folk Music Festival. Imagina aí uma premiação só de música folk, velho. Seria massa seguir no Brasil, não seria não? Então, eles concorreram a um prêmio lá. Acho que é um prêmio Juno, eu não sei, eu não tô muito afinada ainda com o que tá rolando lá pelo Canadá. Mas eu sei que eles se apresentaram na noite do festival. Olha um pedacinho aí. A minha dica é que vocês acompanhem eles nas redes sociais. E vão procurar lá no Spotify, Soundcloud, eu acho que eles também estão lá. Inclui eles aí na tua playlist, vai atrás de mais sons da dupla, que eles são muito fofinhos, muito bonitinhos. E cantam bem pra caramba. Eu sou muito apaixonada por eles. E já tem um bocado de post sobre eles lá no fogodaurd.com. Confere lá no site. Não deixe de passar lá no site pra conferir. Tem uns vídeos aqui, gente, mas tem muito material legal lá no site. Então, passa lá, passa no Spotify, passa no Instagram, passa no Facebook, passa em todos os lugares que a gente tá. E vocês vão se encantar com a quantidade de música folk que tá sendo feita ao redor do mundo todo. Mas falando no Spotify, não deixe de passar lá no nosso Spotify e seguir a nossa playlist Folk Brazuca. A gente vai criar outras playlists por lá, mas por enquanto tem essa que tá bombada. São mais de três horas de folk brasileiro sem repetir banda. Então, vai lá, segue a gente, compartilha com os teus amigos, fala pros teus amigos que tem banda, que faz som folk, pra eles mandarem o material pra gente, pra gente incluir lá e vão fazer um negócio bem bonito, gente. E claro, se você gostou desse vídeo, não deixa de comentar, curtir, compartilhar, falar pros teus amigos, marcar todo mundo e, simbora, folkear o mundo todo. Let's Folk the World. Let's Talk We shout Bye 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 Amém.